JANELA INTERNACIONAL Começamos agora mais uma Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Persego Abramo, que aborda temas da situação mundial, trata da política externa do governo Lula e da política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. Este programa, esta Janela Internacional, está sendo gravada no dia 28 de novembro, mas você estará assistindo a partir do dia 29 de novembro, quarta-feira às 15h, que é quando o nosso programa vai ao ar sempre. A primeira parte do programa de hoje consiste num pequeno editorial que eu mesmo farei sobre alguns temas sobre os quais, na nossa opinião, devemos prestar atenção. A segunda parte da Janela Internacional será composta por duas entrevistas. Uma feita com Magide Vieira, do Coletivo de Relações Internacionais da Juventude do Partido dos Trabalhadores, companheira que esteve recentemente em Cuba, e com Marcelo Manzano, que é professor universitário e integra a equipe da Fundação Perseu Abramo, Manzano esteve recentemente na China. Então, a primeira parte será o meu editorial e a segunda parte será composta por essas duas entrevistas a que eu fiz referência. Vamos então ao editorial. Ponto número um. Nesse final de semana ocorreu em Madri, na Espanha, o encontro de petistas no exterior, o famoso EPTECS. Numa próxima edição do Janela Internacional, nós ouviremos um relato a respeito. Existem cerca de 4 milhões de brasileiros e brasileiras morando no exterior. Esses nossos compatriotas participam da vida política nacional dos países onde estão residindo de várias formas. Uma delas é votando para presidente da república aqui no nosso país e, dessa maneira, incidindo na política externa do governo brasileiro, que, por sua vez, incide na política nacional desses países. Em 2022, havia cerca de 700 mil brasileiros e brasileiras residentes do exterior aptos a votar para presidente da república, o que podia ser feito em embaixadas, em consulados, espalhados por 159 cidades de 97 países. É um número pequeno, né? 700 mil é um número pequeno, frente aos 156 milhões de brasileiros e brasileiras aptos a votar, mas é um número relevante e é importante garantir o direito a voto, não só desses 700 mil, mas dos 4 milhões que estão fora do país. No segundo turno das eleições presidenciais de 2022, o dia 31 de outubro, né? Do ano passado, Lula recebeu 51,28 por cento dos votos válidos contra 48,72 por cento dos votos válidos que foram para o Cavernícola, né? Em números absolutos, são 152 mil 905 votos contra 145 mil 264 votos. Ou seja, dentre os que participam eleitoralmente, dentre os brasileiros residentes no exterior que efetivamente participaram da eleição de 2022, nós fomos maioria apertada. A imensa maioria dos brasileiros e brasileiras que residem no exterior não participa da vida eleitoral do nosso país, mas vive, trabalha, enfrenta dificuldades, tem direitos que devem ser defendidos. Isso é uma das missões dos núcleos do PT no exterior. O partido tem núcleos há bastante tempo, recentemente o núcleo do PT em Lisboa completou seus 30 anos de vida, né? A estrutura partidária, o estatuto partidário prevê que os núcleos do PT no exterior são vinculados à Secretaria de Relações Internacionais, e evidentemente o esforço principal de construção, de manutenção, de ação desses núcleos é feito pelos petistas que estão lá fora. E em próximas edições do Janela Internacional, além de ouvir um relato sobre o EPTex, a gente também vai continuar ouvindo depoimentos de vários companheiros e várias companheiras que estão à frente desses núcleos. Esse é o ponto número 1 do nosso editorial. O ponto número 2 é lembrar que neste momento, aliás, para ser preciso, né? Neste momento mesmo, o nosso companheiro Lula está no exterior. Ele está numa viagem internacional, numa missão internacional. No dia 29 de novembro, ele participa de atividades em Riad, na Arábia Saudita, entre as quais um encontro bilateral com o príncipe Mohammed Bin Salman. E vai participar de eventos promovidos pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. No dia 30 de novembro, ele vai estar em Doha, no Catar, onde ele vai se encontrar com o Emir Tamin Bin Hamad Al-Tani e também vai participar de Fórum de Natureza Empresarial. E nos dias 1 e 2 de dezembro, ele vai estar em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde ele vai participar da COP28 e também vai falar como presidente temporário do G20, assunto que a gente vai abordar em outras edições aqui do Janela Internacional. Tanto a COP28 quanto a presidência do G20. Em seguida a esse giro no Oriente Médio, onde certamente o tema da Palestina vai ser abordado. No dia 3 de dezembro, Lula estará na Alemanha, em Berlim, fazendo várias reuniões bilaterais, assinando acordos bilaterais variados e certamente nesse dia também estará em discussão o acordo União Europeia-Mercosul sobre o qual eu falarei logo a seguir. Então, muita atenção nossa para essa agenda, para essa gira internacional do presidente Lula. Esse é o ponto número 2 do nosso editorial. O ponto número 3 é que no dia 10 de dezembro, Javier Milley tomará posse como presidente da República da Argentina. Por uma dessas ironias, 10 de dezembro, como vocês sabem, é um dia dedicado aos direitos humanos em todo o mundo e o Javier Milley não é propriamente um campeão nesse tema. Durante a campanha eleitoral, além de tudo que ele falou sobre a situação argentina e sobre outros temas da política mundial, Javier Milley fez vários ataques à Lula. No próprio dia da vitória, Javier Milley fez uma conversa por videoconferência com Jair Bolsonaro, o cavernícola tupiniquim. O pobre dos tupiniquins não podia fazer esse comentário. Eles não merecem isso. Merecem todo o nosso respeito. Falemos apenas que ele é um cavernícola. Um cavernícola. Assim como Javier Milley também é um cavernícola. Portanto, o clima em relação à Lula da parte do Javier Milley é um clima hostil. E havia a impressão de que o convite para a posse seria uma mera formalidade. Entretanto, recentemente, a futura chanceler da Argentina veio ao Brasil, meio de surpresa, fazer uma visita ao nosso ministro de Relações Exteriores, ao Mauro Vieira. Essa pessoa, essa chanceler, futura chanceler, chama-se Diana Mondino. Diana Mondino, ela possui formação acadêmica em economia, estudou na Universidade Nacional de Córdoba, fez um mestrado na Universidade de Navarra, fez vários cursos em instituições como a Columbia Business School e a Universidade de Yale. e ela foi diretora de uma dessas agências de classificação de risco, mais exatamente da Standard & Coors. Foi diretora por oito anos, diretora geral dessa agência, entre 1997 e 2005. Ou seja, ela é uma legítima representante dos abutres, dessas entidades internacionais que estão a serviço do serviço do setor financeiro internacional. E, antes mesmo de trabalhar na Standard & Coors, ela criou uma agência local, argentina, de classificação de risco. E, atualmente, ela aparece como diretora e professora do mestrado em gestão de empresas e finanças do Centro de Estudos Macroeconômicos da Argentina. Uma instituição a qual ela está vinculada há bastante tempo, há cerca de 17 anos. Ou seja, é uma figura do setor privado e do setor privado financeiro. É com essa cabeça que nós vamos dialogar no próximo período representando a Argentina. Pois bem, a Mondino veio ao Brasil visitar o Mauro Vieira e trouxe uma carta do Javier Milley dizendo, em bom português, estimado senhor presidente, eu faço lhe chegar através dessa mensagem o convite para se juntar a mim no próximo dia 10 de dezembro nos eventos que acontecerão aqui por ocasião da minha posse presidencial. Sei que você conhece e valoriza plenamente o que significa este momento de transição para o percurso histórico da República da Argentina, do seu povo e, naturalmente, para mim e para a equipe de colaboradores que me acompanhará na próxima gestão do governo. Ambas as nações têm muitos desafios pela frente e estou convencido de que uma mudança econômica, social e cultural, com base nos princípios da liberdade, vai nos posicionar como países competitivos nos quais os seus cidadãos poderão desenvolver ao máximo suas capacidades e, assim, escolher o futuro que desejam. sabemos que os nossos dois países estão intimamente ligados pela geografia e história e, a partir disso, desejamos seguir compartilhando áreas complementares a nível de integração física, comércio e presença internacional que permitam que toda essa ação conjunta se traduza para os dois lados em crescimento e prosperidade para argentinos e brasileiros. desejo que nosso tempo juntos, como presidentes e chefes de governo, seja uma etapa de trabalho frutífera e de construção de laços que consolidem o papel que a Argentina e o Brasil podem e devem desempenhar na comunidade internacional. Na esperança de encontrá-lo nesta próxima ocasião, aceite minhas saudações com estima e respeito. Javier Milley. Fecha aspas. Com isso, eu terminei de ler a carta que foi trazida ao Brasil. Detalhe que não está na carta é o interesse argentino na firma do acordo entre União Europeia e Mercosul. O ponto 4 do nosso editorial aqui se tratará exatamente disso. Mas, antes, fica aqui a questão se o Lula deve ou não comparecer à posse. Evidentemente, há diferentes opiniões a respeito no governo brasileiro, há diferentes opiniões a respeito no Partido dos Trabalhadores, há diferentes opiniões talvez a respeito na própria Fundação do Marcelo Abramo. Eu aqui só dou a minha opinião estritamente pessoal. Acho que não deveria ir, porque, já que se fez o convite ao Cavernícola e já que não houve muita simpatia, é alto risco de algum grau de hostilização. Melhor, então, comparecer de maneira institucional com o nosso chanceler ou com o vice-presidente da República ou com uma comitiva de ministros. Mas isso é, como eu disse, minha opinião, estritamente pessoal. De toda maneira, temos aí pela frente o desafio da relação Brasil-Argentina, agora tendo na presidência da Argentina este cidadão, Javier Milley. Esse é o ponto 3 do nosso editorial. O ponto 4 do nosso editorial é, como eu já disse, o acordo União Europeia versus Mercosul. Para falar desse acordo, eu vou citar aqui o que disse o nosso presidente Lula no dia 4 de julho de 2023, quando ele tomou posse na presidência temporária, pro-têmpore do Mercosul. Disse Lula, abre aspas, com relação ao possível acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, ele disse, estou comprometido com a conclusão do acordo com a União Europeia, que deve ser equilibrado, o espaço necessário para a adoção de políticas públicas em prol da integração produtiva e da reindustrialização. Um instrumento adicional apresentado pela União Europeia em março de 2023 é inaceitável. Parceiros estratégicos não negociam com base em desconfiança e ameaça de sanções. Lula disse ainda, é inadmissível abrir mão do poder de compra do Estado, um dos poucos instrumentos de política industrial que nos resta. Não temos interesse em acordos que nos condenem ao eterno papel dos contadores de matérias-primas, minérios e petróleo. Portanto, o Lula fez duas ressalvas fundamentais ao acordo. Uma ressalva àquele ato adicional que a União Europeia apresentou em março de 2023. E a outra ressalva diz respeito a algo que já estava no acordo que vinha sendo negociado por Macri e Bolsonaro, certo? Que é o de abrir mão do poder de compra do Estado. Ou seja, na prática, permitir que empresas europeias participem de concorrências públicas aqui no Brasil indistintamente, sem nenhum tipo de restrição. Ora, se é assim, ou a União Europeia abre mão disso que é uma questão essencial para ela, ou o acordo não sairá. Aparentemente, é essa situação. Porém, há uma pressão imensa de outros atores aqui no Brasil, de outros setores do Mercosul e da União Europeia no sentido de assinar o acordo. O próprio Lula deu como sinal que no dia 7 de dezembro, quando ocorrerá no Rio de Janeiro, uma nova cúpula de chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, e o Brasil passará a presidência temporária para outro país, nesse dia haveria uma decisão definitiva a respeito. E é importante que haja nesse dia, porque no dia 10 de dezembro, Milley será o novo presidente da Argentina. E a correlação de forças no Mercosul vai se alterar. Hoje, a correlação de forças no Mercosul é dois a dois, digamos assim. Argentina e Brasil com governos progressistas de esquerda e Paraguai e Uruguai com governos conservadores, neoliberais. Com a entrada do Milley vira três a um e isso gerará um problema. Paulo Nogueira Batista Júnior, numa entrevista concedida ao 247, disse corretamente, na minha opinião, que o Brasil não deveria ter aceito negociar com base no acordo que vinha sendo acertado pelo Macri e pelo Bolsonaro. O certo era ter deixado aquilo de lado e começado do zero. a opção foi outra, por motivos que a gente pode discutir em outro momento, mas a opção foi outra. E isso já deixou o Brasil na defensiva, ou seja, deixou o Brasil na condição de quem quer alterar o que já estava mais ou menos acertado. E hoje, a pressão é imensa para que se aceite com pequenas inflexões esse acordo péssimo. Portanto, atenção para o que vai acontecer de hoje até o dia 7 de dezembro. Como eu disse antes, na visita que fará à Alemanha, certamente o Lula vai ser pressionado no sentido de aceitar este péssimo acordo. E passo então ao ponto 5 e último aqui do nosso editorial, que é o dia 29 de novembro, dia internacional de solidariedade ao povo palestino. Eu vou ler aqui para falar desse dia internacional um comentário feito nas redes sociais da FEPAL, da Federação Árabe Palestina, do Brasil. Diz a FEPAL, abre aspas, dia 29 de novembro é dia internacional de solidariedade ao povo palestino, instituído pela ONU em 1977, como mea culpa por ter aprovado na mesma data, 29 de novembro, mas em 1947, a recomendação da partilha da Palestina, origem dos crimes de lesa humanidade que duram até os dias atuais. Essa nota é assinada pelo Walid Rabah, presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, que pede mobilização, neste 29 de novembro, pelo fim da ocupação israelense, pelo fim do genocídio sobre o povo palestino, cada vez mais violento e grave. o Walid Rabah diz que, nos últimos 50 dias, o Estado de Israel matou mais palestinos do que se matou na Segunda Guerra Mundial. Foram 22 mil assassinados, 22 mil palestinos assassinados em 50 dias, 468 assassinados ao dia. E eles fazem uma comparação com o que isso significaria em termos do que ocorreu na época da Segunda Guerra Mundial. Nós estaríamos falando na morte de 46% da população europeia ou de 4,5% da população mundial. Ou seja, quando a gente coloca esses assassinatos que estão ocorrendo agora, esse genocídio que está em curso agora, na Palestina, em escala histórica, em proporção à população palestina, em proporção à população daquele território, a gente vê o quão grave é o que está ocorrendo. Aí a gente entende porque se fala de genocídio. Nós estamos falando, em termos proporcionais, do assassinato de um imenso percentual da população palestina que, em comparação ao que foi o assassinato de europeus durante a Segunda Guerra Mundial, nós estaremos falando de quase metade da população. Então, é muito grave o que está ocorrendo quando a gente olha os números e quando a gente olha os indivíduos. E sobre os indivíduos, eu queria fazer um comentário adicional que é como a mídia vem tratando o tema aqui no Brasil. Em particular, a mídia monopolista, em particular, a Rede Globo de televisão, que neste último domingo, dedicou uma parte do Fantástico para falar do que está ocorrendo em Gaza, na Palestina. E a ênfase foi o drama pessoal daquelas pessoas que foram sequestradas e que agora estavam sendo libertadas. Não se deu espaço, mais uma vez, para o drama pessoal daquelas pessoas que estavam presas nas cadeias de Israel, aliás, prisões que ficam em território palestino. Está certo? É uma coisa absolutamente bizarra, para não falar uma coisa, é um termo mais grave. Pessoas, muitas delas jovens, que foram presas porque atiraram uma pedra num soldado da ocupação, um soldado do Exército de Defesa de Israel. Pois bem, essas pessoas não tiveram voz, não tiveram voz no Fantástico. Quem teve voz, o palestino que teve voz no Fantástico, foi um cidadão, filho de um dos dirigentes de uma das organizações palestinas, que dedicou uma parte da sua vida a ser agente do Serviço Secreto de Israel. então foi esse o palestino a quem se deu voz no Fantástico. Aqueles jovens que estavam sendo soltos das cadeias de Israel, ou aquelas pessoas que perderam parentes, perderam famílias inteiras, não tiveram voz, como em geral a mídia, certo? A grande mídia, não só aqui no Brasil, não dá voz para os palestinos, dá voz para o Estado de Israel e dá voz para aqueles que são comprometidos com o ponto de vista sionista. E para falar de sionismo, a gente não pode deixar de falar do que ocorreu recentemente. A 16ª Vara Civil de São Paulo, atendendo a uma ação apresentada pela CONIB, pela Confederação Israelita do Brasil, determinou a suspensão de sete publicações que o jornalista Breno Altman fez nas redes sociais, publicações onde ele critica o Estado sionista de Israel e defende a resistência palestina. Sobre isso, vale ler aqui a nota do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo e da FENAG, a Federação Nacional dos Jornalistas, que veio a público expressar solidariedade ao jornalista Breno Altman, alvo de covardes ataques e ameaças de grupos radicais pró-Israel por conta de seu trabalho jornalístico. A nota do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo e da FENAG diz o seguinte, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo e a Federação Nacional dos Jornalistas vem a público expressar solidariedade ao jornalista Breno Altman, alvo de covardes ataques e ameaças de grupos radicais pró-Israel por conta de seu trabalho jornalístico. fundador do site Opera Mundi, especializado em cobertura de temas internacionais, Altman compartilha em seus canais informações que denunciam a brutal ofensiva das Forças Armadas de Israel contra a população palestina na faixa de Gaza. Diante da necessidade da pluralidade da circulação de informações e do papel jornalístico de fortalecer o debate público, é necessário que o judiciário também contemple as vozes palestinas em meio ao conflito, uma tarefa realizada por Altman e pelo Opera Mundi. O texto da FENAG e do sindicato diz também que outros profissionais de imprensa também relatam pressões e ataques virtuais por conta de seu posicionamento editorial diante do conflito que já deixou milhares de civis mortos em Israel e na Palestina. O sindicato, os jornalistas de São Paulo e a FENAG reforçam suas posições públicas em defesa do imediato cessar fogo e pela abertura de negociações de paz que de fato sejam isonômicas e atendam a autodeterminação dos povos da região. Denunciamos os assassinatos que ao menos 12 jornalistas mortos enquanto realizavam seu trabalho na cobertura do conflito. Jornalistas palestinos e de outros países historicamente têm sido alvos das forças armadas de Israel. É necessário que quaisquer profissionais de imprensa consigam exercer seu trabalho com segurança não sendo aceitável e se tornem alvos militares ou sofram qualquer tipo de impedimento para realizar a cobertura do conflito. A nota é assinada pelo Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo e pela Federação Nacional dos Jornalistas. Fica aqui então a nossa solidariedade ao Breno Altman e ao Ópera Mundi e a nossa reafirmação da necessidade de dar voz aos palestinos e de acabar com a ocupação que é a origem de todos os problemas. E por isso mesmo convidamos em nome da Fundação Perseu Abramo as pessoas neste dia 29 de novembro a manifestarem sua solidariedade ao povo palestino. E com isso terminamos o nosso editorial e fiquem agora com a Magide Vieira e com Marcelo Manzano. Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Magide Vieira eu faço parte do coletivo de Relações Internacionais da JPT e tive a alegria de estar em Havana em Cuba para o primeiro curso presencial do documento Consenso de Nossa América que aconteceu entre os dias 22 de outubro até 4 de novembro na Universidade Nico Lopes que era a antiga escola de quadros do PC Cubano. A gente ficou esses 12 dias lá debatendo sobre esse documento que é uma ferramenta de luta esse documento que eu digo ele existe fisicamente também esse livrinho do Consenso de Nossa América nós do PT recebemos ele no nosso congresso em 2019 em português e a gente se reuniu com delegações de vários países do Brasil estávamos eu a companheira Vivian Farias vice-presidenta da Perseu Abramo e a companheira Thais Maciel diretora também da Perseu Abramo nós éramos a delegação brasileira lá presente tinham companheiros da Venezuela do Haiti da República Dominicana de Porto Rico da Argentina e do Peru e aí a gente teve essa esse privilégio de encontrar pessoas de organizações socialistas e progressistas de outros países que acompanham o Foro de São Paulo para trazer junto com eles a perspectiva do país deles a perspectiva sobre os acúmulos para a América Latina a nossa capacidade de análise de conjuntura ficou muito mais rica a partir dessa turma de gente de todo o mundo para debater esse documento que o Consenso de Nossa América não é nenhuma camisa de força ele é nada mais que um esforço de unidade uma síntese da conjuntura latino-americana no momento de avanço do neoliberalismo sobre o nosso território e um norte para avançar uma ferramenta de luta do que são esclarecendo o que são nossos valores os princípios que nos unem como isso pode ser a a solda para avançar a emancipação da população do nosso território enfim esse documento é muito rico eu poderia ficar falando muito sobre ele porque ele reúne as nossas mais mais distintas e mais sofisticadas reflexões sobre como enfrentar o capitalismo na América Latina mas esse contexto todo de estudo desse documento que tem 55 páginas que é sintético mas ao mesmo tempo é muito denso ele estava envolvido também na conjuntura cubana quando a gente estava em Cuba a gente assistiu da universidade a votação do contra o bloqueio no plenário das Nações Unidas onde novamente os Estados Unidos foi um dos poucos países a votar a favor da manutenção do bloqueio junto com Israel e a Ucrânia se absteve o Brasil já retomado das forças democráticas agora no governo Lula votou pelo fim do bloqueio então a gente viveu essa experiência lá durante o curso a gente viveu a despedida do Camilo porque a gente esteve em Cuba durante a data que se celebra a efeméride que não é exatamente uma celebração mas sim uma efeméride da desaparição física do corpo do Camilo Sem Fuegos a gente presenciou o debate sobre o conflito palestino Israel lá em Cuba e toda a campanha de solidariedade com o povo palestino e pela paz então a gente estava ao mesmo tempo que imersa nesse documento debatendo ele e debatendo os valores que foi escondido nele nós estávamos também vivendo a conjuntura cubana estar naquela ilha foi excepcional e como a Vivian Farias disse na outra janela internacional que ela participou a gente voltou diferente todo mundo voltou muito impactado com essa experiência porque atualmente Cuba está enfrentando desafio da recuperação da pandemia de Covid diferente do que aconteceu no Brasil onde a gente perdeu muitas vidas o maior impacto cubano não foram só as vidas e muito por causa da excelência da sua saúde o maior impacto aconteceu no turismo o impacto econômico foi muito duro sobre a ilha além desse impacto econômico a gente teve esse período de fragilidade das instituições democráticas brasileiras na qual uma série de governos muito distantes do que a gente entende como governos progressistas ou socialistas tiveram vitórias na nossa região inclusive o Brasil então era um Cuba sofreu um período crítico onde acordos de cooperação como mais médicos no Brasil não não estavam em vigor isso foi somado a pandemia isso somado ao conflito russo ucraniano acabou colocando Cuba numa numa rota difícil de alternativas e o mais interessante que eu pessoalmente pude presenciar era que diante desse cenário economicamente difícil que Cuba está enfrentando de fato há uma recessão na ilha a criatividade da direção tanto do PC cubano quanto dos órgãos de governos e dos próprios cubanos é vitoriosa em todos os sentidos possíveis né eles quando a gente quando eles brincavam com a gente falavam a gente dá o nosso jeito eu achava que era uma resposta simpática para justificar uma saída de uma crise difícil e difícil mesmo porque alguns cubanos é refletiam com a gente que é a crise pós pandemia por causa do setor do turismo estava chegando muito perto da experiência que eles viveram no período especial que foi esse período de rompimento da 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 União Soviética né então é um período muito difícil só que a criatividade que os cubanos têm para garantir o que é essencial é impressionante é impressionante é é apesar do da economia ter sofrido ter sofrido bastante nós visitamos uma fazenda do comitê central essa fazenda distribuía as cestas de alimento básico e aí conversamos um pouco sobre a ecologia sobre tudo que se produzia lá e a capacidade das substituições dos alimentos tem sido genial eles não estavam mais exportando frango inclusive durante muito tempo compraram frango brasileiro com o governo Bolsonaro isso acabou eles estavam investindo na produção de porco estavam investindo na indústria de vacinação na indústria farmacológica para todo o setor para todo o setor agropecuário e assim garantiam uma carne saudável e forte para os cubanos a diversidade da plantação deles fazia milagres na substituição então estão conseguindo garantir apesar desse período difícil a dignidade do povo a partir da educação da saúde e e do que é inegociável que é a nossa dignidade então dentro dessa conjuntura complexa cubana que a gente pode perceber ali um pouquinho são as soluções a partir da criatividade dos socialistas e sempre da solidariedade também né a o maior aprendizado para concluir que eu trago de Cuba não é só observar um país que está se recuperando depois de uma crise do turismo é observar também um país que se recupera de tudo de tudo os ataques a Cuba são brutais Cuba está na lista dos países terroristas sem nenhuma justificativa para estar nessa lista até hoje Cuba sofre uma série de boicotes Cuba sofreu uma guerra bacteriológica não existe mais produção de cítricos em Cuba por causa de uma infecção criminosa feita ao solo cubano que produzia com com excelência todos os cítricos possíveis e agora não crescem mais na ilha por causa dessa sabotagem bacteriológica então os desafios cubanos são tão grandes que eu imaginei que eu encontraria um outro cenário só que quando eu cheguei em Cuba eu reconheci nas pessoas o que o Fidel chamava dessa fé inquebrantável na vitória essa fé inquebrantável na vitória não está só com socialistas guardadas naquele momento da vitória revolucionária na Serra Maestra essa fé inquebrantável está no cotidiano no cotidiano que eles vão superar a crise no cotidiano onde eles vão fazer novos acordos de cooperação no cotidiano onde eles sabem que os governos progressistas vão voltar na América Latina pouco a pouco e que as políticas de solidariedade serão amplas e essa força do povo cubano e essa força que era muito bem representada pelo Fidel nessa expressão eu pude ver cotidianamente isso é o que eu trago de mais rico e que me impressionou muito nessa conjuntura cubana que eu vivi a partir do curso durante o curso a gente visitou centros de referência centros de referência de vacina centros de referência de medicina a gente visitou essa fazenda coletiva a gente fez trabalho voluntário nessa fazenda coletiva foi uma experiência incrível então os desafios que nos parecem gigantescos quando você começa a dialogar com o povo cubano você vê que esses desafios são pequenos quando eles botam a perspectiva maior que é garantir a dignidade e a soberania daquela ilha isso está acima de qualquer esforço qualquer esforço vale para respeitar o povo para ter soberania e para garantir a grandiosidade então Cuba enfrenta esse momento difícil mas enfrenta como sempre de cabeça erguida e mesmo precisando se conectar com o mundo e denunciar os abusos que são feitos à ilha diante do bloqueio dessa lista de países terroristas ou essa contaminação bacteriológica do solo que eles sofrem há muito tempo nessa contaminação foi na década de 90 se eu não me engano eles também tem tempo de ser solidários com outros países a gente teve na casa da amizade aos povos no último dia nessa nessa casa todo primeiro sábado do mês e que por acaso era a véspera do final do curso se reúnem com matemática com alguns intelectuais artistas e acontece essa festa no sentido no sentido mais amplo da palavra festa né se conversa se escuta música nesse dia era em solidariedade a palestina então mesmo nesse contexto muito difícil andar pelas ruas de Cuba e ver como a causa palestina estava viva ali tanto nos dirigentes do partido quanto nas juventudes e nas juventudes bem jovens como as juventudes secundaristas que a gente pôde encontrar na cena de referência de juventude é interessante pensar que o que a gente estuda e estudou durante esses 12 dias no consenso de nossa América que é um documento que é dedicado ao Fidel e a frase dele que é ser internacionalista é pagar nossa dívida com a humanidade esse internacionalismo solidário que a gente estudou nas 650 muito presente nas 650 páginas do consenso de nossa América estava no cotidiano estava nas ruas estava nas esquinas estava nas festas e bom para mim é o que eu posso trazer aqui como um resumo dessa experiência uma experiência sem comparação à Universidade Nico Lopes os quadros da Universidade os professores da Universidade são de um brilhantismo que poucas vezes eu vi na vida tem uma uma capacidade muito sofisticada de pensar América Latina os cubanos em geral tem uma capacidade muito sofisticada de pensar a política e quando eu falo os cubanos em geral é os cubanos em geral o companheiro que serveia a comida na universidade é o professor é a a política não estava restrita ao comitê central do partido a política era muito cotidiana e muito presente então essa percepção se mistura um pouco né o que foi o curso o que é o documento do curso e como está a conjuntura cubana a partir é um grande encontro um encontro dos desafios que estão diante dos socialistas e dos progressistas do mundo todo e principalmente dos cubanos ao enfrentar essa crise econômica mas que eles enfrentam certos da vitória é isso muito obrigada companheiros Olá a todos e todas venho aqui gravar meu depoimento da minha participação agora no mês de novembro dia 14, 15 e 16 de novembro minha participação no Fórum Econômico Social de Pequim que é uma uma iniciativa um seminário um fórum organizado pelo Conselho Econômico Social da China que por sua vez é uma instância do Conselho Consultivo do Povo Chinês eu fui em nome representando a Fundação Perseu Abramo vinculada como membro do partido que está no governo hoje o Partido dos Trabalhadores então estava com esse status lá além de mim do Brasil tinham professores da UFABC Jorge Romano Ana Tereza tinha alguns professores brasileiros que trabalham em universidades de Pequim e também tínhamos a honrosa participação tivemos a honrosa participação da presidenta Dilma Rousseff falando estando lá em nome do novo Banco do Desenvolvimento do qual ela é presidenta e falando em nome do banco com muita uma presença muito importante uma fala muito importante antes de mais nada acho que vale a pena dizer que essa instância esse órgão esse conselho consultivo né trazendo aqui para a realidade brasileira o mais próximo disso seria o conselhão criado pelo Lula mas é algo bastante mais institucionalizado com uma história muito mais longa né esse conselho popular do povo chinês esse conselho consultivo do povo chinês na verdade ele é criado no processo revolucionário já em 1945 ele é criado ocupando um pouco o espaço de um legislativo daquele daquele início de governo né da criação da República chinesa então ele surge até antes do Partido Comunista Chinês ou do Partido Comunista não do governo comunista né que vai se iniciar a partir da criação da República Popular da China em 1949 o conselho já funcionava antes disso e tem um papel muito importante nos primeiros anos da República Popular da China entre 1949 e 1954 ele funcionou efetivamente como legislativo vamos dizer assim desse governo que se iniciava tendo algumas atribuições naquele momento bastante importantes por exemplo a construção chinesa foi comunista né já do governo comunista foi produzida foi elaborada por esse conselho o hino nacional chinês foi elaborado por esse conselho a bandeira da China os símbolos nacionais foram sugeridos e aprovados nesse conselho inclusive o próprio parlamento chinês o parlamento chinês que é instituído a partir de 54 também é uma proposta resulta de uma proposta do próprio conselho consultivo que no momento em que o parlamento passa a funcionar efetivamente ele deixa de ser deliberativo e se limita às suas funções consultivas mas é um conselho bastante amplo né então lembrando a organização política da China hoje tem o partido comunista com atribuições muito importantes né com papel claramente dirigente tem o governo é uma outra instância obviamente muito importante e tem esse terceiro órgão vamos dizer assim que é o conselho popular que cuida um pouco de ouvir outras partes da sociedade né que não é governo que não é partido mas que dá voz e ouvido a outras instâncias da sociedade chinesa então é muito interessante ele tem uma composição muito heterogênea né muito amplo o conselho hoje ele tem ele conta com 2.172 representantes se reúne anualmente e vale a pena dizer desses 2.172 representantes 60% não são membros do partido comunista chinês outros 40% são e também entre esses representantes seja do partido seja de fora do partido tem gente de diversos setores diferentes setores da sociedade tem são 34 setores que estão representados no conselho setores muito diversos né setor de cultura setor de educação de saúde de intelectuais da academia de economistas vale a pena dizer que os economistas estão em números em número menor do que por exemplo o número de representantes da cultura é um dado curioso importante tem uma representação bastante significativa de mulheres de mulheres quase 25% dos membros do conselho hoje são mulheres tem participação de expressiva até de representantes de partidos dos oito partidos de oposição né que existem na China quer dizer para além dos representantes do partido comunista tem lá representantes dos outros partidos também está presente estão presentes no conselho representantes da de Macau de Hong Kong e de Taiwan bem como da Câmara de Comércio de Taiwan da Câmara de Comércio Econômico de Macau de Hong Kong enfim é um conselho muito amplo que dá como eu disse da voz e ouvidos a outros setores da sociedade chinesa que não estão exatamente exatamente alinhados ou diretamente organicamente organizados atuantes dentro do partido comunista dentro do governo é e esse conselho portanto tem atribuições diversas muito muitas das proposições dos planos de desenvolvimento da China planos de obras de engenharia por exemplo um exemplo notável a represa das três gargantas né que é a maior represa hidrelétrica do mundo é resulta justamente de um projeto projeto de engenharia elaborado no âmbito desse conselho e diversas proposições genéricas bastante diferentes 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 campos da vida chinesa partem desse conselho uma delas por exemplo gramatical da China que foi feita já nos anos 50 se não me engano também foi iniciativa do conselho enfim é muito interessante a atuação do conselho e esse momento que eu estive lá era um fórum não era um ponto do conselho como um todo não estavam os dois mil representantes era um fórum é para discussões um debate de economia fórum econômico e social para receber para receber membros de outros países representantes de outros países amigos da China e fazer um diálogo sobre o atual estágio do da geopolítica mundial do desenvolvimento chinês de como a China se insere no mundo atualmente então tinham ali representantes principalmente dos países mais próximos da China da fronteira que fazem fronteira com a China representantes de governo do Vietnã do Laos Camboja Mongólia representantes do Sul da Ásia países do Sul da Ásia do Paquistão Bangladesh também alguns países africanos próximos com relações mais estreitas com a China como a Egito como a Etiópia tinham também membros do governo do Mali e da América Latina claramente o Brasil era o principal país que participou dessa reunião tínhamos um representante da Argentina que era entretanto uma pessoa ligada à indústria energética de baterias elétricas então estava mais participando dessa discussão por conta da sua atuação no setor de atividade específico mas então o fórum se deu com uma série de reflexões sobre o na verdade sobre as proposições que a China tem feito ao mundo nesse momento de seu né de crescimento da sua importância a China já é em termos de paridade de poder de compra já é a maior economia do mundo e há uma preocupação claramente né do governo chinês da sociedade chinesa de demonstrar de se apresentar ao mundo como sendo proponente de uma outra forma de globalização nem gosto de usar essa palavra mas enfim eles mesmo usam um pouco muito esse conceito surgiu muito quer dizer que a China seria proponente de um outro modelo de globalização a China defende a integração internacional a integração econômica abertura comercial mas em outros termos né não é ela não quer se colocar no lugar dos Estados Unidos do que foi a globalização liderada pelos Estados Unidos ou repetir disputar nos mesmos termos a globalização neoliberal que foi né que todos nós conhecemos tão bem e com consequências tão negativas nos últimos 30 40 anos claramente me parece que o objetivo desse encontro era um pouco apresentar a China se apresentar com em novos termos né uma proposição muito mais muito mais atenta a diversidade né então foi sempre muito falado em diversas exposições que essa globalização chinesa é uma globalização que tem respeito às diversidades culturais que propõe a integração econômica mas sem a pretensão de de impor um modo de vida né que cada povo deve ter o seu então isso era foi muito falado foi muito falado a respeito das iniciativas que a China tem é proposto né no seu desenvolvimento a primeira delas estávamos comemorando né estamos comemorando 2023 dez anos da iniciativa de do cinturão e das rotas né nova rota da seda né o que é o grande carro chefe desse desenvolvimento chinês desde que Xi Jinping assumiu a presidência a presidência da China dez anos atrás é então foi muito falado não só do nova rota da seda mas também das de outras iniciativas que a China tem proposto de por exemplo da construção de um mundo que eles chamam de destino de uma de construção de uma de um destino humanidade humanista né ou para a humanidade com com valores compartilhados assim uma coisa aberta é para abrigar uma harmonia entre os países isso não fica muito claro como é que isso se se daria em termos práticos mas são diretrizes que o governo chinês aponta né e e o que foi perceptível nesse nesse espaço de discussão nesse fórum é que os países ali que estão mais próximos mais diretamente envolvidos com com essa esse novo papel da China essa preponderância da China essa importância esse protagonismo da China no mundo mas especialmente na na Ásia é que esses os outros os demais países fazer fizeram falas todas também saudando como muito bem-vinda essa relação com a China né valorizando e reconhecendo esse respeito a diversidade esse respeito as diferenças e ao mesmo tempo as oportunidades econômicas e desenvolvimento que são viabilizadas por conta do do dos investimentos chinês que são de grande monta principalmente na nova rota da seda investimentos em ferrovias em integração das comunicações várias frentes de infraestrutura né energia renovável tem sido uma 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 das prioridades dos investimentos chinês entre os seus parceiros nas novas rotas da seda as novas rotas da seda vai lembrar já são mais já se aproxima de alcançar 150 países né principalmente claro Ásia muito da África alguns na Europa e já América Latina também alguns nossos vizinhos aqui já aderem a a essa iniciativa então é um projeto muito amplo que produz resultados claramente mais fortes na na proximidade né na vizinhança mais imediata do do país da China e como eu dizia com muito reconhecimento da parte dos dos membros desses países é e o interessante também é que pelo até o modo né pensado chinesa questão da cultura da filosofia confucionista é o tom geral do 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 fórum das falas que iam sendo se sucedendo ao longo dos debates foram dois dias de debates eram sempre muito é muito cuidadosas de não fazer críticas diretas a a ao chamado oeste né ou os Estados Unidos o império norte-americano mas por contraste né sempre se mostrava como que a China está propondo é algo muito diferente e por contraste ficava clara a crítica né a denúncia do que tem sido a globalização das mazelas que a globalização norte liderada pelos Estados Unidos a globalização financeira né o liberal das mazelas que ela promoveu que ela promoveu na medida que a China falava que vai fazer diferente é por contraste ficando claro o quão negativo tem sido esse papel dos Estados Unidos né de um tipo de internacionalização em que para os Estados Unidos ganhar os outros países devem perder né a China muito claramente não joga não pensa numa construção nesse sentido vale dizer a respeito disso sobre o tom crítico na verdade quem efetivamente fez uma fala mais crítica foi justamente a presidenta Dilma Rousseff que não é confuciana é embora esteja muito afinada acredito com a vida na China está morando lá né por conta da sua posição agora no banco do desenvolvimento fez uma fala muito boa muito contundente apontando os problemas que o neoliberalismo tem trazido para os nossos países para a periferia para os países em desenvolvimento uma fala que foi muito saudada muito aplaudida é uma outra depois depois da da presidenta Dilma teve um outro representante do governo de Mali que também fez uma crítica mais dura denunciando o colonialismo a forma como as potências têm tratado as colônias africanas enfim com denúncias muito graves mas foram só esses dois momentos assim de críticas mais diretas em geral foi como eu dizia por contraste na medida em que iam se apresentando quais são as novas diretrizes que pautam né esse esse caminho sugerido pela China para uma integração entre os povos nas próximas décadas né palavras-chave que surgiram que eram frequentemente repetidas é a importância de um desenvolvimento ecológico né que não degrade o meio ambiente efetivamente tem feito muito a esse respeito né o ocidente esconde um pouco isso a meu ver a gente não fica não tem notícias não fica sabendo efetivamente o quanto tem avançado na China e não é de hoje na verdade eles já começaram nos anos 90 com preocupações mais sérias a respeito do 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 problema da poluição ambiental das mudanças climáticas mas vem se aprofundando disso a partir de 2006 né com seu plano quinquenal que foi se não me engano era o décimo segundo plano quinquenal em 2006 já com metas muito claras de investimento em soluções energéticas mais limpas as cidades já tem grande parte das suas frotas algumas quase que a totalidade né frotas movidas a motores elétricos enfim claramente essa é uma chave importante é uma diretriz importante não só para o desenvolvimento chinês mas também nessa relação econômica de fomento ao desenvolvimento de outros países tendo essa tônica como uma questão principal uma das principais outra outro conceito muito repetido é a ideia de de modernização né de uma modernização humanitária humanista vamos dizer assim né nós precisamos é criar efetivamente uma civilização humanista de que que seja que não seja pautada no confronto na disputa no disputa por hegemonia na disputa por interesses contraditórios então na ideia de convivência com diferente né isso também é uma era uma uma ideia que foi recorrente nas falas é a ideia de transparência aparece muitas vezes como uma uma proposição uma diretriz importante para o desenvolvimento e da para as relações entre os países nos próximos anos a ideia de uma segurança né de criarmos um ambiente seguro para o desenvolvimento dos países para que não haja instabilidade e incerteza vamos dizer assim sobre ameaças políticas econômicas que afetam a vida dos países então de estabelecer um padrão de segurança internacional essa é uma das iniciativas apontadas pelos chineses e outra frente que é muito ressaltada pelas falas dos representantes do governo chinês das lideranças chinesas é também a da digitalização eles claramente apostam muito na digitalização não só porque ela é uma forma de desenvolvimento muito ágil né que acelera os processos de integração de desenvolvimento econômico mas também porque ela tem repercussões menos negativas sobre o meio ambiente é não depende de uso de recursos materiais como era o padrão de comunicação de informação no século 20 por exemplo então aposta muito grande na digitalização e no seu poder de transformação da realidade de um modo geral como essas novas tecnologias a inteligência artificial o big data como isso tudo pode ser usado de maneira muito efetiva para transformar a vida das pessoas e com a aposta de transformar para um padrão né mais civilizado com muitas aspas aí o que que é civilizado claro que isso tudo é sempre muito difícil de discutir cada um tem uma coisa na cabeça mas claramente o norte que foi apontado nesse ao longo desse forno foi muito pautado nessas nesse conceito chave né acho que foi muito rico um debate interessante é um esforço de persuasão claramente um esforço de persuasão do governo chinês em relação aos seus parceiros mais imediatos e uma percepção posso dizer uma percepção de que há de fato pelo pelos demais países que pelo menos dos que estavam presentes uma uma é um reconhecimento dessa relação é bastante virtuosa da China com a China é claro que problemas existem alguns foram apontados outros não mas me parece que tem um é esse esforço da China de persuasão por outro lado é acompanhado é acompanhado de um reconhecimento dos países que lá estavam ou dos seus representantes né é enfim de um modo geral acho que é uma experiência muito rica muito muito diferente do que a gente está acostumado né eu até me convidarem para participar deste conselho eu nunca tinha ouvido falar desse da importância dessa instância né essa instância de um conselho consultivo que discuta como eu disse de voz da daqueles que estão integrados no partido ou no governo então é portanto é uma instância de democratização da da política na China de democracia de exercícios da democracia chinesa ao seu modo né e me parece com resultados muito promissores muito interessante muito ricos né é isso é estar na China é também uma uma revolução cultural por si porque é tudo muito diferente é um breve comentário vale a pena destacar que a China desde a pandemia por todas as dificuldades né enfrentadas e a necessidade de um de um um controle muito grande da movimentação das pessoas durante a pandemia a China adotou regras ainda mais explícitas de de controle social né e isso implica hoje reverbera hoje num controle social da mídia muito forte dos instrumentos não é da mídia mas dos meios de comunicação ocidentais então é ao estar na China por exemplo eu me dei conta do quão dependente e né e controlado eu estou e provavelmente todos nós aqui no Brasil como estamos subordinados e controlados pelo sistema Google né absolutamente quase todas as dimensões da minha vida para me comunicar com meus familiares para me localizar no mapa para procurar onde tem uma estação de metrô ou o que eu devo fazer no período de final de semana na China tudo isso eu precisava usar o sistema Google sistema Google lá não é autorizado é bloqueado então na verdade é isso é um impacto causa um impacto muito grande principalmente porque nos revela é como nós aqui somos presa fácil desse tipo de é instrumento de controle da internet das informações é por meio digital é o que nos chama atenção a necessidade eu acho de de aprendermos para a China e temos aqui nossos próprios desenvolvemos aqui nossos próprios meios de comunicação social enfim acho que é é uma lição muito interessante acredito que qualquer um que vá para a China nos dias de hoje ao que me contaram lá cada vez mais a China leva isso a sério isso mudou muito como eu disse no começo da pandemia para cá é isso aí um abraço a todos e todas até mais